A Orquestra Sanfônica no palco da Praça Presidente Vargas, de fronte à Roda Gigante. Quem foi ver o espetáculo se encantou com o que viu. A Orquestra Sanfônica de Pato Branco é composta por 16 músicos, homens e mulheres das mais diferentes faixas etárias. A Orquestra Sanfônica de Pato Branco tem, além de acordeonistas, tecladista, percursionista, violonista de sete cordas, flautista e saxofonista. As apresentações têm um repertório com multiplicidade de gêneros, desde a MPB, passando por forró, até as clássicas da América do Sul. Com o espetáculo Outro Sul, a Orquestra Sanfônica ainda vai se apresentar neste ano, em São Lourenço do Oeste, no dia 1º de dezembro, e em Palutina, no dia 16.